Boa tarde, Eduardo. Meu nome é Paulina Neri. Sou delegada titular da Delegacia de Caetés e respondo também pela Delegacia de Capoeiras. Na manhã de hoje, tomamos conhecimento que uma picape, uma Hilux prata, estaria arrastando um cachorro. Esse cachorro estaria sendo puxado por uma corda, ele estaria amarrado ao pescoço, sendo puxado por uma corda na BR, de uma forma assim muito cruel. O cachorro ainda estava com vida, quer dizer, o cachorro está com vida. Imediatamente, as redes sociais vazaram para diversos locais e chegou até a gente. E assim que tomamos conhecimento, conseguimos o número da placa do carro e saímos em diligência para localizar o condutor desse veículo. E ao localizarmos, ele foi preso em flagrante delito. O animal encontra-se muito, muito debilitado, encontra-se vivo. Infelizmente, felizmente, encontra-se vivo. Mas no estado debilitado, muito machucado, o animal encontra-se assustado. Da forma cruel, como foi conduzido, amarrado pelo pescoço, sendo arrastado por uma via na BR. E ele foi preso em flagrante delito. O condutor do veículo confessou que estava um animal. Foi enquadrado no artigo 32, parágrafo 1º A da Lei dos Crimes Ambientais. Pena de reclusão até 5 anos, ou seja, inafiançável. E amanhã ele será apresentado ao desce do custódio. Infelizmente, ainda temos esse tipo de crueldade. E eu já advirto que esse tipo de crueldade é crime. Com pena de recusar até 5 anos, é inafiançável. E você que comete esse tipo de delito, você vai responder sim. Nós não estamos parados. Estamos trabalhando e não vamos admitir nenhum tipo de crueldade. Muito obrigada e boa tarde.